Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Caramba, meu irmão, na moral, velho, que caro de grama, velho. Tá conseguindo, tá conseguindo? Essa parada aqui, mano, tá um pouco, tá um pouco frouxo isso aqui, mano. Dá partida lá pra ver se pega agora. Dá partida, dá partida. Cuidado aí que vai saber se vai dar fácil, vai. Não, 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 tá tranquilo, pode ir, pode ir, pode ir. Aí. Ah, moleque! E sim, parceira, e sim, agora eu vi vantagem, mano. Cuidado, ô, calma, calma, calma. Ah, relaxa. Agora funcionou, parceira. É isso aí, ó, tá vendo? Pra quê? Pra quê, mecânico? A gente pode resolver isso aí, doidão. Caraca, doidão. Aí, na moral, fecha aí pra mim, mano, fecha aí pra mim. Dez real. Dez real? Fecha aí, pô, meu joelho tá doendo aqui, velho. Ixi. É porque eu bati ali na hora que eu fui levantar, eu bati ali, aquele negócio ali. Eita, mano. O bichão é bruto demais, mano, olha isso aí, mano. Calma aí, tá chegando alguém aí, mano, ó. Oba! E aí, mano? Corre, corre, corre. E aí, mano? Beleza? Beleza. Ah, eu te arrumou esse carro aí, mano. É meu, pô. É seu? É, pô. Por que eu nunca vejo você com ele? Por que esse cara fala estranho, mano? Porque a moça minha não é sua. Entendeu? Vocês vão começar a briga aqui. Entendeu? Vocês vão começar a briga aqui. Vocês vão começar a briga aqui. Nem de você eu gosto. Aí, ó. Isso é o adotado. Ô, meu irmão. Olha daqui. Ô, meu irmão. Na moral, para com essa palhaçada aí, parceiro. O que você vai fazer aqui? Não, mano. Eu tô trazendo muito carro esportivo, saca? Aí agora eu vou trazer mais um clássico pra tu, mano. Do jeitinho que você gosta, sabe? Clássico de novo? Pra gravar o vídeo? Pra gravar o vídeo? Sim, mano. Aí sim, parceiro. Aí houve vantagem, mano. Na moral, na moral. Caralho. Desgrama, viado. Você é o bichão mesmo, doido. Você é o bichão mesmo, viado. Claro. Você é gente boa, viado, hein? Então vamos lá, então, mano. Mas é que eu tô com roupa de mecânico aqui. Eu tava consertando... Fica suavão com ela mesmo. Porque é muito difícil ver o cara lá, tá ligado? Na casa dele. É o Paminondas, pô. Paminondas? É, caralho. Caralho, não dá tempo nem de trocar roupa ele, não? Não dá, não, pô. Ele já vai ter que sair, já. Vai ter que levar os gatos dele. Ah, entendi. Vão com máquina mortífera, então, mano. Vão, pô. Vou deixar meu carro aí. Não dá mais. Chega mais. Chega mais, mano. Fala, mano. Sente o ronco do bichão. O bichão agora tá funcionando, mano. Tá maluco, mano. Você tava arrumando ele? Tava. Tava arrumando. Ele tava dando umas falhas, tá ligado? Tá ligado. Qual é, Mclove? Pô. Vou precisar ir ali, mano. Baixa aí na frente aí, meu. Vai atrapalhar o rapaziadinho aí. Não tem manga de traje aqui, não. Aí, ó. Vou... Vou ali ver um carro ali, viado. Gravar um vídeo, tá ligado? Demorou. Deixa eu te falar. Mais tarde a gente vai lá no bagulho lá. Demorou. Mas você sabe que os caras vão dar um xingo nele aí, né? Deixar o carro no meio da passagem. Ah, isso aí os caras você sabe. Os caras chamam guincho. Parado. Os caras vêm quebrar tudo. Eu mesmo vou. Valeu, viado. Ó o bichão. Ó, ó. Ó. Cê viu, né, doidão? Tá maluco, mano. Bichão chama de lado, parceiro. Chama de lado. Mas é, onde que é esse negócio aí, mano? É numa fazenda, mano. Muito distante daqui, saca? Mas por que que esse cara não fica... Quase não fica lá, mano? Porque, tipo, ele trabalha, tá ligado? Uhum. E ele não trabalha muito aqui nessa cidade. Ele trabalha na outra, tá ligado? Ah, entendi. Mas ele é do sertão, né? Então é óbvio que ele trabalha na outra, né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos acelerar aqui. Vamos lá ver esse carro aí, mano. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos lá, vamos lá. É aqui, mano? Entrando aqui, você tem certeza? É, na direita. Na direita, pô. Direitinha, direitinha? É. Tá vendendo, ó lá, ó lá. Tá vendendo. É, pô. Ele quer simular aqui, mano. A palma é uma roça assim, ó. Uma chacrazinha, né, isso aqui? É. O cara é cheio de dinheiro, pô. Aqui que é a casa dele, ó. É. Calma aí. Calma aí, rapaz. Eita, doidão. Espera pra... Eita, rapaz. Escandola. Ô, Camino. Ô. Ô. Camino. Desgrita. Chegou alguém aqui, mano. Chegou alguém aqui, ó. O que vocês estão fazendo na minha propriedade aqui, rapaz? Ih, rapaz. Deu merda, mano. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Tô aí. O que é vocês aqui, rapaz? Pera aí, senhor. Pera aí, senhor. Eita, rapaz. Quase acertou um tiro nele aí, mano. Calma aí. Eu, doido. Tá caindo porque não te acertei, não? Levanta aí, doido. Levanta aí. Tá assustado. O cara morreu de susto, né? Quase desmaiou aqui, de susto aqui, mano. O que é que você tá fazendo aqui? Pô, na rede, eu vi o carro só, pô. Calma, pô. Eu vi o carro? Pô, sou eu. Oi, Paminondas. Oi, Paminondas. O que foi daí? O que foi daí? A gente só veio ver o carro aí. Fiquei sabendo se tem um carro aí, um colgar aí, mano. É, vocês veio ver o carro. Ah, é, porque a gente gosta do negócio, mano. Aqui, o meu aqui, ó. A gente gosta do estilo, entendeu? É estilo de vida isso aí, mano. Pode bater a mão aí, rapaz. Pode baixar aqui? Não chega a ser mais na propriedade dos outros, não, hein? Não, não, tranquilo. Foi mal aí, eu não sabia, não. Qual o seu irmão ali, Paminondas? Eita, mano, deixa ali. Ô, vagabundo. Ah, deixa o cara, pô. O cara tá trabalhando. Olha lá, ele com a pazinha na mão. Mas beleza, então. Tem como você buscar o carro lá? Vamos lá ver o carro. Busca lá pra nós, busca lá pra nós. Eu vou ficar andando aqui na área desse cara, não, mano. Tá doido? Eu sou doido, né, mano? É. Eu sou doido, né, mano? Eu sou doido, né, mano? E aí E aí E aí Rapaz Rapaz Olha isso aí Olha isso aí Doidão Que carro top Velho Tá mano Mano Esse carro tá bruto demais Olha isso aí Na sua tava outra coisa Que é rapaz Gostou? Rapaz O carro tá top 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 Mas por que você tá vendendo ele É do meu filho É do seu filho É do meu filho Até que eu sabia Gostou de golfe rebaixado Golfe rebaixado? É Esses caras deles Golfão É mano É falta de educação É falta de educação Aí seu filho Só falar nele Deve ser ele Eita por que é isso Ah não é seu filho É velho demais Acabou que chegou aqui Com um negócio de circo aqui Ô João Mete o pé Vai embora Vai embora Negociando Que dinheiro Caralho Vai embora Eita Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Esse cara é doido Meteu o pé Meteu o pé E aí Como é que vão fazer Interessou no carro? Não Gostei Gostei Mas eu queria fazer um test drive Rapaz Seu irmão fica andando mesmo Viu Olha lá No fundo Lá Faz nada Só fica andando aqui Bicho lá Tem meia hora Já que eu tô aqui Meia hora que ele tá andando Olha lá Mano Aquele bicho Você como ele não emagrece Tem problema Tem problema Entendi Deixa eu te falar Eu queria fazer um test drive Pra ver se eu Sei lá Se eu Se eu vou gostar do carro Entendeu Pode fazer Só deixar a chave do bichão aí Deixa a chave de quem Rapaz Bichão lá Aí Tá pedindo sua chave aí A chave É a chave do bichão Depende A chave da QK Não pera aqui É pô É minha aqui ó É seu A QK lá É Pera aqui Pode pegar a chave aí A chave do charge mesmo Pode pegar aí Tá bom então Pode dar uma volta aqui Não vai lá Não vai lá Não vai lá Beleza Beleza Anoitecendo eu tô aí Rapaz Beleza O cara é brabo O cara é brabo Deixar pra minha casa Nossa senhora O carro é muito forte Mano Que ronco desse carro Desse carro aqui mano Sem contar mano Que o carro tá empinando Você viu Eu fui a sair com o carro ali mano Soltei a embreagem um pouquinho demais Você viu né A arrancada que ele deu né mano Eu não sei mano Ele tá empinando Calma aí Calma aí Calma aí Vamos chegar ali embaixo ali Que eu vou dar uma empinada mano Caraca Que carro louco mano Gostei muito desse carro Pô Um dos clássicos mais bonitos Que eu já vi mano Aqui ó Deixa eu vir aqui ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que não tá vindo ninguém não Parceiro Aqui ó Aqui dá pra dar uma empinada mano Eita mano Caraca Ixi mano Ixi mano Encoste aqui Encoste aqui Encoste aqui Encoste aqui Sai do carro aí Sai do carro aí Por que pô Caraca mano Ai caramba velho Aqui arranhei o para-choque mano Ah não Por favor mano Arranhei o para-choque do velho mano Ó Tava cromadinho Ó soltando de arranhão agora Mano Não sei o que mais é O que mais é Tá chegando lá Nós falo que tem alguma coisa de trás dele Sai correndo Não 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 velho Meu amor não Eu vou pagar Tá ligado Se o cara Não deixa ele perceber né Se ele perceber mano A gente paga Se não perceber Deixa quieto Mas enquanto isso Vamos dar um rolê mano Esse carro aqui mano Já imagina eu descer na montanha No drift já mano Ó Caraca doidão Olha aí Já anoiteceu O velho deve tá só o veneno hein mano O velho deve tá só o veneno mano É na estradinha da esquerda Tem que virar aqui será É Caraca doidão Olha isso aí mano Vou sair correndo Ele já viu Sai correndo por que parceiro Tirar louco o carro do cara Não Não Ele tá de noite Ele vai perceber Tá ligado O negócio é o seguinte mano A galera tem que comentar Num vídeo aqui mano Se gostou do carro Quer que eu fique com o carro Hashtag Fica com o carro Se mano Não quer Coloca aí Hashtag Não fica com o carro Eu vou seguir as ordens Da galera beleza Vou ver qual carro Que teve mais voto Fica com o carro E vou escolher o carro Pra eu comprar mano E eu quero saber aí Até de novo O que que você acha mano Hashtag Fica com o carro Hashtag Não fica com o carro Por quê Não faz o seu estilo Apá Mas se tem uma coisa Que faz É o meu estilo Viu Tá o top Demais mano Carro top demais Eita mano Olha um tanto de vaca ali Que isso Essas horas mano Rapaz O cara tá ali Até agora Eu acho que ele conseguiu Dinheiro pra cachaça Porque ele tá doidão ali Eita mano Olha um tanto de vaca Passando ali Rapaz Vocês arrumaram pra cabeça Arrumaram por quê Rapaz Pra cabeça Por quê Pra cabeça Que o rei Tá doidão Atrás Vocês aí Não Não Cadê Oba Oba Que isso Rapaz Que isso Rapaz Que isso Eu rarei Eu rarei Que isso rapaz Eita Atropelou Matou 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 o cara Aí ó Aí ó Tá passando o carro Meu Deus do céu Essas vacas aí Rapaz Mas não é possível Chulapa 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 Esse cara é doida Ô velhaco Ô velhaco Qual foi O velhaco É a chave do carro Aí pra eu ir embora O carro tá aí Eu vou dar uma analisada Eu vou dar uma analisada Beleza E vou Eu vou Eu vou Eu vou Você ficou com o carro O dia inteiro Ainda por cima Não vai levar Não Não Vou dar uma analisada Nos lançamentos E tal E depois eu falo contigo Beleza Ó Rala a pena Minha propriedade Logo aí Beleza Beleza Pega a chave Pega a chave Valeu Eita Mano É o velho doido Aí mano Gostei do carro Mas não gostou do carro Não velho Você falou que não gostou Não Não mano Não gostei Tanto que mexi Não Não é meu estilo Caraca Gostei pra caramba Na moral Gostei pra caramba Mesmo Se eu sair aqui Vai ser difícil Sair aqui Mano Não pode pocar A cerca do velho Eita Tem uma vaca Aqui na minha frente Mata a vaca Vai na frente Na frente Mano Se eu matar Uma vaca Descer Eita mano Que isso mano Tá dando tiro aí Matou velho Caraca Outra de vaca Aí tá amassando Nossa Foi amassar A máquina Eita Caralho Levantou Graças a Deus Graças a Deus Mano Graças a Deus Sai da frente Foi embora Foi embora Ô Vem aí Ele tá ali Tá morto Sai da frente É eu Carniça Quer eu passar Tá longe Deixa eu passar Aqui Tá daí Rafa Eita Mão Tem de vaca Aí mano E desgrama Tá difícil De ir embora Eu tenho vacofobia Aê Beleza Consegui Graças a Deus Parece que eu não ia conseguir Sair nunca dali Mano Mano Eu tenho vacofobia Vacofobia Não existe não Existe Porque tem medo de vaca Eu hein Mas e Eu gostei Eu gostei Eu gostei E vou finalizar Aqui Rapaziada É o seguinte Se curtiu Já sabe Dedo no like Confere aí Se o like Ficou Porque tá osso Ultimamente o youtube Tá osso Confere aí Vê se o like Ficou E se inscreva Aqui no canal Pra gente bater 2 milhões Beleza Então É isso aí Conto com todos vocês O canal da galera Que participou Vai tá na descrição Passem lá E se inscreva Beleza Tamo junto Velho É nóis E até a próxima E se inscreva E se inscreva E se inscreva